Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes. Vamos lá para a nossa série Os Signos e o Amor. Vamos falar agora um pouquinho sobre vocês, touro. Vamos ver aí como são os taurinos no amor, nos relacionamentos em geral, alguns segredinhos. Tauro, touro, 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 touro. Enrolei a língua. Touro é chamado de o amante sensual. Por isso que eu falo, gente, touro é tudo de bom. Regido por Vênus, né? Top, top. Então, os taurinos, quais são as zonas erógenas aí dos taurinos? Pescoço, papilas gustativas, então eles gostam de sentir os sabores, né? Por isso que quer seduzir um taurino ou uma taurina? Investe em comida, investe em boa bebida, boa comida, coisa gostosa, coisa bonita, né? Porque eles adoram saborear e também adoram saborear aí o seu gosto, né? Ai, que tudo, hein? E os sentidos, eles adoram cheirar. Não se estranhe se um taurino, né? Tá lá com você e tá te cheirando, tá cheirando o seu cangote. Então, quem estiver aí se relacionando com um taurino ou uma taurina, por favor, sempre bem cheirosinho, perfumadinho, porque já ganha muito ponto, tá bom? Quais são os estímulos que vocês podem fazer aí, né, para o seu taurino, para estimularem ele? Massagens. Adoram massagens. Então, aquela massagem, né, na cabeça, nas costas, investe no pescoço de um taurino, viu, pessoal? Passa a mãozinha, né? Maravilhoso. Massagem seda sobre a pele. Ah, então, assim, olha, mulheres, né, que estão aí com taurinos, investe aí naquela camisolinha de seda, blusinha de seda, sabe? Porque eles adoram sentir essas sensações. E os homens aí, né, aquelas coisinhas, como é que chama? Eu esqueci. Tipo, shortinho, né, de seda, de dormir, tá? Por favor. Né? Que as taurinas adoram, amam, viu? Ah, comida, né, já falei aqui da comida, perfume, dinheiro. Gente, o taurino, a taurina adora dinheiro, então, por favor, também, né? E é bom investir aí num joguinho de lençol de seda para aquela noite de sedução, de amor. Eles adoram se esbaldar, né, esfregarem aí naquela sedinha, então, é um super estímulo, viu? Afrodisíocos para os taurinos, o que serve de afrodisíocos? Chocolate, 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 muito chocolate. Calda de chocolate, chocolate na boca, beijo com chocolate, entendeu? Coisas com cheiro de sabonete de chocolate, então, abusa aí, porque vai ser sempre, né, aquele afrodisíaco, tá? Almíscar, almíscar, eu amo almíscar. Antigamente, tinha um perfuminho que chamava musk, acho que era musk, era um óleo assim, gente, mas como era bom. A minha Vênus é em touro, né, então, por isso que eu gosto dessas coisas. Óleos essenciais, sabe aqueles óleos essenciais que você põe para o difusor, né, que fica cheiroso e tal, então, investe aí. E também aqueles óleos de banho, né, essas coisas assim, também servem de estímulo. E trufas, trufas são aqueles bombons de chocolate delicioso que derrete na boca, ok? Quais são as suas fantasias, as fantasias dos taurinos? Ambientes voluptosos, então, aquela coisa vermelha, né, com dourado, aqueles ambientes assim que tem sedução, eles adoram. Aqueles ambientes escuros, sabe, tipo pub, aqueles barzinhos, restaurante mais escuro, jantar à luz de velas, tá? Tudo de bom. Comida exótica. Comida diferente, né? Então, assim, eles adoram apreciar aí uma comida diferente. Sai um pouquinho e investe aí, como eu falei, numa coisa diferente, exótica. Pesquisa, tá? Dá um pouquinho de trabalho, né, mas quer alegrar o seu taurino aí, então, investe, ok? Geralmente, eles são parceiros dispostos a tudo. E gostam muito de coisas diferentes, tá? Coisas novas, então, investe nisso também. Para dar certo com o taurino, nunca pressione ele, tá? Nunca joga o taurino na parede e pressiona. Induza ele a mudar aos poucos, né? Porque eles são teimosos, são turrões e tal. Então, se você tiver aí jogo de cintura e souber lidar, vai dar tudo certo. Vai fazer a mudança que você quer, mas tenha bastante sutileza, viu? Então, o taurino, ele é muito sensual, né? E ele é um amante, assim, bem ardente, tá? Para ele, o amor é um ritual, a comida é um ritual, então, ele gosta de absorver lentamente, cada minuto, né? Cada segundo, ok? Eles exigem lealdade e fidelidade absoluta. Olha, se você trair um taurino, esquece. É ponto final. Vira a página, rasga a página, porque eles não costumam perdoar de jeito nenhum. E o divórcio para eles, assim, é altamente improvável. Então, quando eles casam, geralmente eles aguentam, né? E ficam ali, querem levar o casamento mesmo para sempre, viu? Se você estiver querendo dar só uma escapadinha, saiba que touro é um dos signos mais ciumentos e possessivos. Então, não tem como ter escapadinha, né? Uma coisinha, uma aventurinha, eles são bem possessivos, né? E muito, muito, muito ciumentos. Eu acho que, assim, são os mais ciumentos, viu? Ganha diárias, né? E eles são aqueles caladinhos, né? Eles observam, tal, não são de fazer barraco, de briga, igual o ariano. Mas quando um taurino explode, gente, sai da frente, viu? Touro gosta de ser o ganha-pão e de se encarregar das finanças, tá bom? Mas ele fica feliz no relacionamento também, né? Em que a parceira seja independente. Mas ele gosta de pagar, ele gosta, né? De mostrar que ele tem dinheiro, tá bom? Ele é bem sociável, adora se divertir, mas também gosta de passar noites tranquilas em casa. E, falar em casa, taurinos gostam muito de conforto. Gostam muito de ter a casa confortável, de ter aí os seus ambientes, né? Em ordem, arrumados, tá? Isso é muito legal pra ele. O interesse deles é muito voltado pra aquelas questões sólidas, tá? E, geralmente, os taurinos, eles, assim, não têm muita imaginação. E, às vezes, eles também podem parecer que não têm muita sensibilidade, ok? É, vamos ver aqui. Touro não tem dificuldade em falar eu te amo. Quando ele se apaixona, ele geralmente se entrega. É romântico, tá? Faz, assim, tudo pra agradar a sua parceira. São pessoas calmas, são pessoas confiantes, né? Ou seja, eles conquistam a confiança de outras pessoas rapidamente. E um taurino, ele não precisa que você, né? Reafirme o seu amor por ele. Então, não precisa falar, eu te amo pra um taurino todo dia, toda hora. E também não exija isso dele. Ele mostra que te ama, te dando presente, estando com você, sendo fiel a você, te dando coisas boas, né? Te ouvindo, ok? Então, não espere um taurino acordar, ó, eu te amo, né? Tal, tal, eu te amo. Eles podem não fazer isso, tá bom? Eles não veem, não têm aquela necessidade, né? De repente, de ver aqueles gestos aí, principalmente em público, né? De amor e tal. Eles gostam mais ali da intimidade. E quando estão só os dois juntos, o trem pega fogo, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Taurinos também têm um temperamento um pouco difícil, viu? Demoram a se irritar, mas quando se irritam, né? Como eu já falei, ó, eles são bravos. Imagina um touro furioso, uma taurina furiosa. Nossa senhora, gente. Sai, sai, sai da frente, viu? Não tentem provocar ciúmes neles, tá? Porque também não vai dar certo. Taurino, ele precisa sentir segurança. Ele precisa sentir que você é só dele, né? Que você é só dela, tá? Esse negócio de insegurança, instabilidade para um taurino não é legal. E eles não gostam. E também, touros são os que têm a melhor memória do zodíaco. Eles, ó, guardam, não se esquecem. Por isso, é quase impossível eles perdoarem ou esquecerem, né? Uma traição ou alguma coisa aí que vocês... Que deixou eles magoadinhos, tá bom? Tirando isso, gente, com o taurino você nunca vai passar fome de nada. Entendeu? Beijo no coração de vocês, queridos. E até a próxima.